Cuida bem, cuida bem da sua pareta Cuida bem, cuida bem da sua pareta Cuida bem, cuida bem da sua pareta Vê se tu não dá, ela pra ninguém Vocês são demais! Olavo é parceiro, o rei do gado, o lenhador Caçado com Suzete, o poço é lindo, a fina flor Eu faço a amada um presente, sim, igual Uma marca linda que compõe Blumenau Ele dizia, cuida bem, cuida bem da sua pareta Cuida bem, cuida bem da sua pareta Cuida bem, cuida bem da sua pareta Vê se tu não dá, ela pra ninguém Quando chega o domingo, tem festa no interior E tudo é muito lindo e na fone tem a fina Ele lava o cavalo e Suzete amareca O lobo preocupado com Suzete, ele gritava Lava bem, lava bem da sua pareta Lava bem, lava bem da sua pareta Lava bem, lava bem da sua pareta E se tu não dá, ela pra ninguém Que é o meu irmãozinho pra cima, sim Lava bem da sua pareta Lava bem da sua pareta Lava bem da sua pareta E chora, ele dizia Dá pra mim, dá pra mim da sua pareta Dá pra mim, dá pra mim da sua pareta Dá pra mim, dá pra mim da sua pareta Dê se tu não dá, ela pra ninguém Cuida bem, cuida bem da sua pareta Cuida bem, cuida bem da sua pareta Dê se tu não dá, ela pra ninguém Dê se tu não dá, ela pra ninguém Woo!